Goiás tem a pior rede elétrica do Brasil. A Equatorial Goiás figurou como a concessionária com o pior desempenho no fornecimento de energia em todo o país no ano de 2023, entre as 29 analisadas. Embora não seja uma novidade para o Estado estar entre os piores, a Equatorial cai duas posições, já que em 2022 a concessionária esteve no 27º lugar. Eu sou Maria Luíza Valeriano, repórter do Portal 6 da edação de Goiânia, e neste vídeo vou falar o que colocou o Estado em último lugar. O levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica considera os números de duração e frequência de interrupção no fornecimento de energia. A partir dos dados, as empresas são avaliadas pelo Índice de Desempenho Global de Continuidade, sendo que quanto menor o número, melhor o serviço. Assim sendo, a Equatorial Goiás recebeu uma avaliação de 1,66, enquanto a primeira colocada, a CPFL Santa Cruz, em São Paulo, recebeu 0,56. Em nota ao Portal 6, a concessionária afirma que herdou uma rede defasada, majoritariamente monofásica e com 40% dos transformadores sobrecarregados em dezembro de 2022, no início das operações no Estado. Apesar das dificuldades, a Equatorial Goiás aponta que trabalha constantemente para elevar os padrões de qualidade no fornecimento de suas concessões, com melhoria de processos e investimentos em confiabilidade de rede de distribuição e tecnologia. Diante do cenário, foram investidos 1,8 bilhão de reais na área de concessão nos nove primeiros meses de 2023. Com isso, o grupo defende que terá resultados positivos nos próximos anos. Mas agora me conta, a energia costuma cair muito onde você mora? Gostou desse vídeo? Então curta e nos acompanhe aqui no YouTube, nas redes sociais e no nosso site para não perder as notícias sobre Goiás, Brasil e o mundo. Até a próxima!